Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para um concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, também chamado como IFRS. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as oportunidades, quais são os conteúdos a estudar para esta prova. Vamos lá, pessoal, esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Fundatec, que será a organizadora deste concurso. No site fundatec.org.br vocês encontram o edital e também é neste site que vocês vão fazer a inscrição para participar deste concurso. As vagas ofertadas são as seguintes. Vamos começar com o ensino superior completo. Pessoal, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul possui unidades em diversos lugares do Estado e as vagas não são todas para a mesma região. Então, a cada vaga que eu mostrar, eu vou indicar para vocês para onde é a vaga. Primeiro, para administrador. Quem possui formação em administração pode concorrer para esta vaga, que, na verdade, são três vagas. A gente vai ter uma vaga na ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e uma para pessoas pardas. E a gente tem, então, essas três vagas distribuídas aqui, sendo elas no Campus Farroupilha, na Reitoria em Bento Gonçalves ou no Campus Bento Gonçalves. Então, as três vagas aqui para essa região da Serra, a gente tem, então, para administrador. Para o analista de TI, é uma vaga no Campus Feliz, no município de Feliz. Para assistente social, é uma vaga no Campus de Rio Grande. Engenheiro civil, uma vaga no Campus de Bento Gonçalves. Pedagogo, para quem tem formação em pedagogia, duas vagas, sendo uma para o Campus de Feliz e a outra para o Campus de Rio Grande. Técnico em assuntos educacionais, aqui a gente tem as vagas distribuídas para os Campos de Osório. Restinga, que fica em Porto Alegre, no bairro Restinga. Campus Rolante e Campus Vacaria. Tecnólogo em processos gerenciais, a oportunidade é para o Campus de Porto Alegre. O Campus Porto Alegre fica na área central do município. Essas são oportunidades de nível superior. Para quem tem nível técnico, as oportunidades são Técnico de laboratório, área eletrotécnica, para os Campos de Canoas e Ibirubá. Técnico audiovisual, para o Campus de Alvorada. Técnico de laboratório na área de alimentos, Campus Porto Alegre. Tecnologia da informação, aqui são vagas para Campos de Bento Gonçalves, Rolante e Vacaria. Técnico em agropecuária, para os Campos de Bento Gonçalves, Ibirubá e Vacaria. Técnico em contabilidade, aqui, para os Campos de Rolante, Vacaria e Bento Gonçalves. Técnico em enfermagem, para o Campus do município de Sertão. Esses são os cargos de nível técnico. Para nível médio, nós temos oportunidades no Campus Restinga, em Porto Alegre, no Campus Sertão e no Campus Vacaria. Então, para quem tem nível médio, essa é a oportunidade para a área administrativa. E também, para nível médio, tem oportunidades para assistente de alunos. O assistente de alunos para vagas nos Campos de Feliz, Vacaria e Veranópolis. Bom, o vencimento dos cargos muda conforme a classificação. Esse cargo de assistente de alunos, que é a classificação C, vai ter o vencimento de R$ 1.945. O cargo de nível médio e técnico, R$ 2.446. E os cargos de nível superior, todos estão na classificação E. E aí, o vencimento é de R$ 4.180. Cargo horário de trabalho de 40 horas e, além desses valores, vocês também poderão receber o auxílio alimentação de R$ 458, auxílio pré-escola de R$ 321, auxílio transporte, auxílio saúde, na forma da legislação. Bom, sobre o nível de escolaridade, é possível ter um acréscimo também na remuneração, quem tiver a escolaridade superior à do cargo. E aí a gente tem essa possibilidade de ganhar um pouquinho mais também, como está lá na Lei nº 11.091. Então, para quem tem qualificações além do requisito básico do cargo, também vai ter um acréscimo na remuneração. Bom, vamos direto agora ver, então, como é que é essa distribuição dessas vagas e as datas deste concurso, que eu sei que vocês já estão ansiosos aí para começar a estudar, agora que já viram o cargo de vocês aqui na relação de cargos. O edital vai trazer todas as regras para inscrição e tudo mais, e nos anexos ele traz atribuições dos cargos, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que faz, vocês vão encontrar nesta parte do edital. E depois, aqui a gente tem o quadro de provas. O anexo 2 apresenta o quadro de provas. Pessoal, uma boa notícia para quem não gosta de matemática e informática, não precisa estudar essas disciplinas, porque o conteúdo do edital exige somente língua portuguesa, legislação e específicos da área. Então, para todos os níveis, basta estudar português, legislação e os específicos da área de vocês. Bom, como é que é a distribuição das questões? São 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação e 20 questões de específicos. Cada questão vale 2,5 pontos. Dos específicos, tem que acertar metade das 20 questões. E do total da prova, tem que também acertar metade, fazendo o mínimo 50 pontos. Quem não atingir 10 de 20 em específicos, ou não atingir 50, do total de 100 pontos da prova, está eliminado do concurso. Isso vale para todos os níveis, essa distribuição. Bom, para todos os cargos, nós temos um curso para ajudar vocês nessa preparação, que é o curso de Língua Portuguesa e Legislação. O professor Juliano gravou as aulas sobre a língua portuguesa, focado na banca Fundatec, no curso, ele vai explicar para vocês como são as provas da Fundatec, como são as questões e vai explicar todo o conteúdo teórico também. Na parte de legislação, eu vou passar para vocês todo o conteúdo, trazendo também questões para que vocês possam praticar no final de cada assunto. Para todos os cargos, a gente tem a legislação e a língua portuguesa. E para dois cargos em especial, a gente tem o curso completo. Quem for fazer para o cargo de pedagogo ou para o cargo de técnico em enfermagem, nós temos o curso com todo o conteúdo. Para os demais, seja nível médio ou superior, a gente tem Língua Portuguesa e Legislação, que é exatamente o mesmo conteúdo para ensino médio e superior nesse edital. Bom, sobre datas aqui do concurso. O edital foi publicado hoje, dia 25 de abril, e as inscrições ficam abertas até o dia 9 de maio. Até o dia 9 de maio vocês podem se inscrever, então, aqui neste concurso. A prova tem a data prevista para o dia 29 de maio. Olha só, praticamente um mês para estudar. Então, tem que começar a estudar logo, não pode mais perder tempo. Faz logo a tua inscrição e também se matricula no nosso curso preparatório para começar hoje mesmo a estudar os conteúdos. Pessoal, a gente tem aqui que as provas serão aplicadas domingo de manhã para os cargos de nível superior e domingo à tarde para os cargos de nível técnico e médio. Bom, a gente tem aqui ainda, no edital, a gente vai encontrar o programa base da prova. O que vocês precisam estudar para este concurso. Nível médio e nível superior é exatamente o mesmo conteúdo em português e legislação que os cargos de nível superior. Então, a gente tem o curso com todo esse conteúdo de português, aulas gravadas pelo professor Juliano para concursos da Banca Fundatec. E a legislação, nós vamos estudar esses conteúdos. Lei 8.112, este é o Estatuto dos Servidores Federais. Vocês, como servidores do Instituto, serão regidos por este Estatuto. A Lei 9784, que é a lei que trata do processo administrativo federal. A Lei 11.091, que é a lei que trata sobre o plano de carreira dos técnicos administrativos que trabalham em universidades e institutos federais. Aqui a gente vai estudar bastante dos direitos de vocês também. A Lei 11.892, que também trata dessa rede federal de educação profissional. Ainda, a gente vai estudar o Decreto 1171, de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional dos Servidores. O Estatuto do IFRS e o Regimento Geral do IFRS. Sobre o Estatuto e o Regimento, eu ainda vou preparar as aulas, agora que saiu o edital, e vou também fazer questões simuladas para que a gente possa treinar bastante esse conteúdo, que certamente vai estar nas questões. Ainda, Estatuto Nacional da Igualdade Racial e Artigos da Constituição Federal. Aqui a banca pegou pesado na Constituição, porque são os artigos 1º a 144 e depois 1º a 193 a 232. Tem que estudar todos eles, é muita coisa para estudar. E no nosso curso, na parte da Constituição, a gente tem todo o conteúdo teórico e questões ao final também de cada assunto ou grupo de assuntos, para que vocês possam treinar também bastante para essa prova. Então, esse é o nosso conteúdo de legislação para este concurso. Depois, no edital, vocês vão encontrar os conteúdos específicos para cada cargo. Conforme o cargo que vocês se inscrevam, aqui vocês vão encontrar no edital o conteúdo específico. Quem vai fazer para o cargo de pedagogo, nós teremos o curso com esse conteúdo, aulas ministradas por mim e pela professora Jéssica. Eu trabalho com vocês aqui o Estatuto da Criança e Adolescente e também a LDB. E a professora Jéssica vai trazer os demais conteúdos teóricos para vocês aqui, todos envolvendo a pedagogia, a professora Jéssica, que é pedagoga. E para quem for fazer para o cargo de... Para o cargo de nível técnico em enfermagem, a gente também tem o curso completo. Todas essas aulas aqui vão ser ministradas pela professora Helene, que é enfermeira concursada no GHC, que trabalha também aqui no nosso curso preparatório com a preparação dos candidatos na área da enfermagem. Bom, pessoal, essa é a nossa breve análise do edital. Agora que vocês já viram, então, o edital aqui, as principais informações, é importante que vocês organizem o estudo. É importante vocês planejarem um horário todos os dias para estudar, para vocês poderem justamente vencer todo esse conteúdo a ser estudado até a data da prova. Como tem bastante conteúdo ali na legislação, é importante que vocês não percam tempo e comecem logo os estudos. Mais uma dica importante. Para quem já estava estudando para concursos e costuma ter um bom desempenho em língua portuguesa, é possível fazer somente o curso de legislação. Adquirindo somente o curso de legislação, vocês vão ter todo esse conteúdo da legislação em separado. Caso vocês não precisem das aulas de língua portuguesa, também temos essa opção. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas no concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.